Cara, essas frases estão com ponta de borracha, mano. É verdade, velho. Queria que fosse mentira. Cara, 40% do shot é arqueira. Vamos fazer um movimento anti-nerf? Sei lá, escrever uma carta pra o e-mail de falar que, pô, isso aí tá... Eu acho justo, cara. Obrigado. Entrega! Pera aí que... Cara, vamos criar... Não, na moral, velho. Vamos abrir uma reclamação formal no sindicato da arqueira, velho. Tá errado isso aí, velho. Ah, não. 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 Eu vou... Cadê? Cadê aqui? Eu vou lá, eu vou lá falar. Eu vou, eu vou... Não, não, não. Esquecer de devolver a arma da arqueira. Ela tá de pantufa, né? Olha lá, o seu primeiro-ministro. Ó, os caras... Ué, tô sem shift? Ó, corre, primeiro-ministro! Ué, ué, o seu primeiro-ministro! Eu fui nerfado, ministro! Volta aí, cara! Não, mano, arqueirinha, mano. Eu não tô de guerreiro, não. Volta aí, seu primeiro-ministro! Mano, os caras estão em dois e eu te garanto que foi quase, velho. Foi quase. Os caras... Olha, eu vou falar isso pra você. A arqueira foi nerfada. Mas vocês têm que comprar uns dedos a mais, hein? Ó, vou falar aí, ó. Os caras aí, vou te falar, mano. O senhor primeiro-ministro esqueceu uns dedos em casa. Não sei não, mano. Tá faltando. Tá certo, nós tá sem dano. Nós não conseguimos finalizar com tal vixinha do lado e tal. Mas, sei lá, tá meio estranho isso aí. Isso aí, eu acho que nerfaram os dedos lá dos caras. Os caras tá meio estranho, rapaz. É uma jogada duvidosa. O que você está vendo? Você está vendo? Você está vendo? Você está vendo? Tchau!